Os melhores perfumes pra você usar nas suas atividades físicas, bora comigo! Olá meninas e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Angel, estou ótima, sempre muito cheirosa e cheia de energias boas pra mandar pra você ver inscrito, uma inscrita do coração. E você, já tá cheirosa, já tá cheirosa? Me conta seu cheirinho, hidratante, perfume que você passou e também aquele que você usa pras suas atividades físicas. Tá querendo aqui opções? Temos várias, eu vou te dar várias opções agora! Já deixou o like? Bora deixar o like, mulher! Ó, limão tentinero ali da Granado, esse frasco lindo e frescor com muita intensidade. Pra você fazer atividades físicas, sempre temos que escolher o quê? Perfumes leves, perfumes herbais, aromáticos, cítricos, que tem essa pegada aí pra te ajudar a provar os odores que possam surgir durante sua atividade. Pode ser atividade prolongada, pode ser atividade curta, porém intensa, pode ser aí musculação, caminhada cheirosa, porque tem que caminhar e tem que ir cheirosa sempre, mulher! Bora caminhar cheirosa! Não tem essa, ah, só vou caminhar ali! Não, não, não! Bora cheirosa toda hora! Até aí na sua caminhada, tá? Pode ser de manhã, pode ser à noite, dá pra usar até com só de racha a cor com essa minha seleção. Eu sempre falo pra você, quando for comprar perfume, compra perfume que se encaixa na sua rotina perfumada. Ah, Angel, eu adoro academia, eu adoro atividades físicas, o ar livre, enfim, eu gosto de tudo, de atividades. Então, essas opções são ótimas pra você. Eu sempre deixo o link aí pra você de todos os perfumes já com o menor preço. E esse daqui é maravilhoso pra isso, porque ele te dá aquela brisa gelada, te dá aquele frescor gostoso. Além do limão taiti, do Nero, ele tem ainda petigrã, que são as folhinhas aí, né, do pé de laranja, e também é o miscarado. É um perfume maravilhoso, que tem brisa gelada pra você usar nas suas atividades físicas. Maravilhoso! Além de tudo, esse estilo de perfume ainda te dá um up, né? Te dá aquele alto astral, te dá aquela revigorada, revitalizada, que a gente precisa, como o nosso banho de sorte aqui, o Boticário, que também te dá aí esse lado verde gostoso, essa revitalizada. Porque a gente precisa, porque não é todo dia que a gente tá afim de ir lá caminhar. Fala a verdade! Tem dia que não tá, tem dia que o alto astral não tá muito bom, e esses perfumes, eles trazem essa revigorada, essa coisa boa, esse alto astral pra você. Eles têm essa propriedade. Eu sempre falo pra vocês que os perfumes, eles trazem, cada um tem um estilo, cada um tem uma proposta olfativa, cada um traz uma coisa boa pra gente, né? Quando tá aí calor, a gente quer o quê? Perfume pra refrescar. Quando a gente tá fazendo atividade física, o que é que acontece? A temperatura aí fica altíssima, você fica tão aspirando, essa coisa toda, você quer o quê? Refresco! Você quer perfumes que deixam aí essa brisa perfumada, que te ajudam nos prováveis odores, que vão deixar você fresquinha. Então, esse estilo aqui é pra você. Então, são perfumes que vão trazer tudo isso pra você com intensidade aí de fresco, que é o que a gente pensa nessa hora, né? Ah, queria tá mais fresquinha. Aqui tem limão italiano, tem gengibre, tem mandarina. O gengibre, ele dá aí esse ar também fresco, essa pegada fresca pra você. E fresco também, aqui é o extremo. Gente, que delícia aqui. A você é borrifa e você sente como se estivesse vindo aquela brisa gostosa, brisa verde. Uma brisa verde pra você, como menta e alecrim da Granado. Temos vídeos de toda a famílinha aqui, tá? Menta e alecrim. Ele é herbal, ele é mentolado, ele é aromático, é todo fresco pra você. Essa menta é bem prominente, que traz frescor intenso. Alecrim também, bem gostoso. Esse lado aromático do alecrim, gente, pensa num cheiro verde gostoso, que te dá aí uma harmonia gostosa, que te deixa numa vibe boa, que dá vontade de fazer atividades físicas. Eita, que traz o up todo aí pra você, né? Te dá aquele up que você precisa no seu dia a dia. A gente já fala atividades físicas, mas no dia a dia, em geral, você pode usar. Ainda mais é quando o dia tá super quente. Aí você vai se refrescar, vai ficar tudo bem, você fazer seus afazeres diários também aí, dá pra tudo. A seleção é excelente pra suas atividades. Isso aí não tenha dúvida, tá? Você vai amar usá-los aqui quando você tiver nessas atividades aí que você faz. Me conta o que você faz. Você faz um crossfit, aquela caminhada gostosa, vai pra academia, vai fazer musculação, yoga. Quero saber o que você faz, hein? Bora movimentar, bora fazer alguma coisa. Essa cabeça tem que funcionar. Bora pensar no corpo, sim, mas e a cabeça, mulher, que melhora tanto, né? É muito bom, né? Muito bom. E esse da Granada aqui é perfeito. Essa família Granada, ela tem vários aí nesse estilo, nessa vibe. Muito bom. São perfumes de que? De uso abundante. Capim, limão e hortelã, que dá linha todo dia. É um body splash de uso abundante. Todos esses aqui. O que isso quer dizer? Você pode borrifar à vontade, você pode tomar aquele banhinho. Vai prolongar aquela sensação de bem-estar, vai prolongar aquela sensação de banho tomado, aquele frescor depois do banho. Aí, quando você vai pra academia, você volta, você borrifa de novo, você fica mais fresquinha. E esse capim, limão e hortelã, ele é perfeito. Esse hortelã dele, gente, deixa tudo geladinho. Deixa tudo gostoso demais. Tem toranja, tem limão, tem gengibre, notas verdes gostosas. Então, traz essa vibe verde pra você. Te deixa em conta com a natureza, te deixa em conta com esses cheirinhos aí, naturais gostosos, de matinho, de folhinhas verdes. É perfeito aí pra sua atividade, gente. Essa é a minha seleção hoje que tá toda, assim, perfeitíssima. Agora, o próximo. Ele tem cheirinho de limpeza, que muita gente gosta, né? Eu sempre falo. Tem que ver o que você gosta, a sua sensibilidade também pros cheirinhos. Aqui é um cheirinho de limpeza, um cheirinho que prolonga mesmo aquela sensação de banho tomado, que te dá conchego, que te dá um abraço, porém, não é que agrada a todo mundo. Não é um cheirinho bobinho. É um cheirinho que traz potência, que é o nosso Crisca Jeans da Natura. Um cheirinho potente. Gente, tem nada de bobinho. Uma coisa é o cheiro, ser de limpeza, ter delicadeza no cheiro. Outra coisa é a potência. Ele traz uma potência e no cheiro delicado. É um cheiro delicado, sim. Um cheiro aí de roupinha limpa. Traz essa vibe de roupa limpa, de limpeza. Sabe quando você tá de camiseta branca, calça jeans, shortinho jeans, você se sente limpinha, cheirosa, acabou de sair do banho? Combina a sua, minha com a nossa Crisca Jeans. Gente, serião, tá? É perfeito, é maravilhoso esse cheiro dele. É bem clean. É um cheiro limpo. Pensa no cheiro de limpeza. Pensa no cheiro amiscarado. É o tal do fresco, aromático, aquático. É incrível esse cheiro. Se você não conhece, vale a pena você conhecer. É da altura aquele negócio, né, gente? Põe, tira, tem vezes que não volta, a gente não sabe quando é que volta. Agora temos aqui o Boticário, que é perfeitíssimo, que te deixa com uma vibe fresquinha pra você enfrentar até dias de 80 graus. Você que mora em cidade quente, ele é maravilhoso, perfeito, que é um new aqua fresca. É bem fresquinho, pra você que gosta de leveza, com delicadeza, tá? Que não é trabalhar de forma intensa. Delicinho demais. O frescor é bem gostoso, mas não é fragrância intensa. É uma fragrância mais moderada. Não é trabalhar de forma tão intensa, com muita intensidade. É uma fragrância trabalhar de forma mais moderada. Ele traz frescor, sim, mas com moderação. Deixa rastro na primeira uma hora que você passa, as pessoas vão sentir, mas depois ele fica um pouco mais contido. Deixa aquela aura perfumada em você de muito frescor, muito gostoso. Traz aconchego também, sensação de bem-estar. Dá pra você fazer aquela corrida, dá pra você ficar de boa dentro de casa. Ah, dá pra tudo, né? Perfume nessa pegada aí, que dá pra você usar até em altas temperaturas, são perfumes que dão essa vibe gostosa pra você de muito frescor. Maravilha, new aqua fresca, o Boticário. Me conta o que você usa pra fazer atividades físicas. Qual desse aqui você gosta, qual você tem, já conheceu algum, vai conhecer. Me conta tudo, não se esqueça do like e de se inscrever no nosso canal perfumado que é todo maravilhoso. Beijo!